I think I'm perfect, 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 perfect. Galerinha do canal do Ricardo Vlogs, hoje eu vim aqui para fazer, mais um vídeo zoeiro para o canal. Essa série vai ser visitando canais muito, mais, muito, mais, muito bosta então, se segura na cadeira, porque hoje o bagulho vai ficar tenso. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal E ativar o sininho para receber todos os vídeos novos do canal Cheguei chegando bagunçando a zorra toda Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda Vamos começar então Primeiramente o canal tem uma banner bosta que nem a do Ronaldo versus culinária É o que? Vamos começar pelas thumbnail Galerinha esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou What you say That you only meant well Well, cause you did That you only meant well Meu inscrito do meu final Como que eu tudo, né pessoal? Como que eu tudo, diabo, rap Eu vou fazer, eu fiz um rap É um café Ô produtor, abre a música cá Só com bici, vai Ô produtor Bom, bom, pode agora Minha vida foi complicada A minha vida foi complicada Mesmo assim não resisti Comecei de olhar o tipo de doa Agora que eu percebi Esse cara ganhou o Oscar de melhor ator do ano KKKK Aquela camisa do Ben 10 foi a melhor parte do vídeo Depois desse vídeo Vou comprar uma igual pra andar na rua no estilo E começar a vender paçoca na esquina de casa Pronto, acabamos de ver aquele lindo vídeo Bora achar outra joia rara Pronto, acabamos de ver Emicina Emicina novamente Emicina, eu pedi a você que você contasse de 1 até 3 em inglês Porque ela é inglês, né? Você poderia contar de 1 até 3? Posso, professora, eu posso Aí, ó 1, 2, 3 Muito bom, Emicina O que eu te ensinou a contar? De 1 até 3 em inglês Tempo ensinou a contar 1 até 3 em inglês Vai achar Janaina, ô É bom, Kevin O que vai ser sua dupla? Trabalho de inglês Quem vai ser? É Kevin Jorgin novamente Professora, eu preciso dizer uma coisa O que foi, Kevin? Tô apaixonado dessa mina E quando ela repina Não dá pra não querer Namorando Galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Se inscreva no canal E até a próxima Valeu, falou e fui Sinceramente, este é o pior canal do YouTube Sem palavras com este vídeo Tá na categoria Tolete de merda Galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Se inscreva no canal E até a próxima Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau